Ouvir meu coração No mundo é bem verdade Que reclamo Que a saudade que eu sinto Não me deixa te esquecer Tentei mudar de rumo Não achei saída Tentei morrer de amor E não mudei de vida Só de saber que em outro corpo Deixa o seu cheiro Que foi meu um dia Hoje é meu pesadelo Leva ao meu sossego E me traz desespero Eu quero te abraçar de novo Sentir o seu peito Te beijar, me beira Te pegar de jeito Preciso te fazer feliz Ser feliz Não quero mais essa saudade Que tira meu sono Viver da ilusão Curte seu abandon Ter você é tudo o que eu sempre quis Tentei mudar de rumo Não achei saída Tentei mudar de vida E não mudei de vida Só de saber que em outro corpo Deixa o seu cheiro Que foi meu um dia Hoje é meu pesadelo Leva ao meu sossego E me traz desespero Eu quero te abraçar de novo Eu quero te abraçar de novo Sentir o seu peito O menor Eu quero te abraçar de novo Eu quero te abraçar de novo Eu preciso te fazer feliz Ser feliz Não quero mais essa saudade Que tira meu sono Viver da ilusão Porque seu abandono Ter você é tudo Que eu sempre quis Não quero mais essa saudade Que tira meu sono Viver da ilusão Porque seu abandono Ter você é tudo Que eu sempre quis